E é que eu separei meu meador, vou na Congonha hoje Mano, Salomão, Deus a cá Tesoura falou, pois já é o que é bala no pose Tropa da serrinha é só a cá Então vem, então vem Muita bala no trem O cajueiro tá mal Se ele brotar Vai ganhar de parafal Então vem Muita bala no trem Congonha passa mal Se ele brotar Vai entrar com o metal Tem que trocar Na serrinha é só a cá Tem que trocar Na serrinha é só a cá Tamo junto bonitão Vem com o book que tá de lá Demora é alma de que bota a bala pra voar O fala manso, o menos astro Bota a bala pra voar Demora aí, menos drag O Messi que tá de lá Tamo junto, fala manso Bota a bala pra voar Tamo junto, mano tesoura Esse, 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 esse é o 2P do Dengue Tá capetado, eu vou sair de banco Queria que eu separei meu meado Vou na Congonha hoje Mano, salomão, Deus a cá Tesoura falou, pois já é o que é bala no pose Tropa da serrinha é só a cá Então vem, então vem Muita bala no trem Cajueiro tá mal Se ele brotar Vai ganhar de parafal Então vem Muita bala no trem Congonha passa mal Se ele brotar Vai entrar com o metal Tem que trocar Na serrinha é só a cá Tem que trocar Na serrinha é só a cá Tamo junto, bonitão Zé Corobu que tá de lá Demora, Real Madrid Bota a bala pra voar O fala manso, o menos astro Bota a bala pra voar Demora aí, menos drag O Messi que tá de lá Mas tamo junto, fala manso Bota a bala pra voar Tamo junto, mano tesoura E aí, e aí, e aí, e aí Doce P do D&D Bota pra girar, moleque E aí E aí